Uma ação da Secretaria de Saúde do Estado, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, está percorrendo vários municípios do interior para descobrir, tratar e eliminar a tracoma, uma doença inflamatória dos olhos causada por uma bactéria, que geralmente ocorre em áreas de maior concentração de pobreza, falta de saneamento básico e acesso à água. E se não for tratada, a doença pode levar à cegueira. Veja na reportagem da Gabriela Rando, feita em Descalvado. Em Descalvado, no primeiro dia de trabalho, seis agentes comunitários de saúde saíram em visita a dois bairros, o Morada do Sol e o Bosque Tamanduá, e passaram por seis residências. A escolha dos bairros foi feita após coleta de dados do último censo do IBGE, que apontou os domicílios com crianças de 1 a 9 anos, público de maior incidência da doença. Hoje, não há casos no município, mas ele foi escolhido pelo Ministério da Saúde porque apresentou um registro da doença em 2013. As visitas acontecerão até o final do mês de março. Além das crianças, o exame também é feito nos adultos. Se detectar um caso, a gente vai fazer o tratamento na criança e na família. O tratamento é com azitromicina, que é um antibiótico que pega essa bactéria. O tracoma tem sido uma das causas da cegueira infantil em todo o estado. A doença ocular causada por uma bactéria é uma espécie de conjuntivite e muito comum em áreas com população em situação de vulnerabilidade social. Os agentes de saúde passaram por um treinamento durante três dias. Esse treinamento foi feito tanto o EAD, com a doutora Norma, do Centro de Oftomologia, do Estado, como também foi feito aqui pela cidade, pela vigilância daqui. Foi feito dessa maneira. Os moradores receberam um questionário em termos de consentimento. Nossa equipe acompanhou o primeiro dia de trabalho dos agentes. Na casa da dona Célia, ela e a netinha Valentina, de um ano, passaram pelo exame que é feito com óculos de aumento para facilitar a detecção de saliências na parte de dentro dos olhos. Mais de seis pontos é considerado positivo. Para ela, a iniciativa é muito importante. O exame não doeu nada. É bom, né? Porque pelo menos a gente fica sabendo se tem ou se não tem. Porque é difícil uma consulta, né? Nosso membro espera anos, né? E em particular é difícil, mas é bom sim, é ótimo. A Gislene fez questão de chamar os filhos Tainara, Rodrigo e Marcos para fazerem avaliação. Segundo ela, a visita dos profissionais facilita a prevenção da doença. É legal, porque tem gente que a gente não pode ter ido no posto de saúde, né? Tipo assim, eu mesma, boa tarde, né? Eu acho legal, porque a gente conhece muito o trabalho das pessoas, assim, né? Eu mesma não conheço. A dona Maria e os netos Abraão e Gabriela também não se recusaram ao exame. Ótimo, porque a gente não sabe de nada, não entende, né? E a gente tem que receber a turma com um bom carinho e aceitar o que você está fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.